Boa tarde, pessoal. Vamos começar, então, as atividades da tarde, terminar as atividades do dia com a mesa, escrever, poetizar e traduzir. Passar a palavra imediatamente para a Flávia Troco. Então, boa tarde. Eu quero agradecer a coordenação do Outra Arte, a comissão organizadora. É muito trabalhoso, mas também é muito prazeroso organizar um evento. De certa maneira, esse é um trabalho que, depois que eu escrevi, só poderia ser apresentado aqui e aqui no Outra Arte e aqui também na Unicamp, que um dia foi minha casa. Esse texto, eu acho que ele foi escrito em muitos tempos pelo eu, mas também ele se escreveu em mim. Eu acho que na tarde de 2 de outubro, quando eu escutei a notícia de que os nordestinos estavam sendo impedidos de votar. E eu vou falar um pouco, não diretamente, mas de indiretamente desse profundo desamparo que se inscreveu no meu corpo naquele momento. Então, velar o corpo da mãe, inventar palavras, imagens, valise, vestígios na língua. Em memória da Albertina Trócoli, bisavó, quadro invisível nas ruínas daquela casa. Talvez eu tenha que fazer um parênteses para dizer que a minha bisavó morreu quando ela tinha 20 anos e a minha avó tinha apenas um ano e meio. A epígrafe, a primeira epígrafe, é essa imagem que é a Eve depois da queda do Rodin. A segunda é aqui na Porta do Inferno, elas encontraram, essas esculturas, seu lugar. Mas como os náufragos encontram um lugar em uma barca perdida no oceano? Do Gunther Anders. A outra epígrafe, a próxima, é o que você vê? O grão de sua pele. O grão de sua pele. Já é muito para a memória. Já é o essencial. A Helene Cixu. E a última epígrafe diz o seguinte. Durante sua análise pessoal, o analista é levado a tomar contato com a criança que nele existe. Isto é, com as etapas dessa infância que puderam ter qualquer parentesco com uma crise de loucura. Ele redescobre dessa forma, através de uma linguagem esquecida, as palavras perdidas de um dialeto materno ou língua materna. São essas palavras reencontradas, associadas aos jogos, aos risos e dramas de sua infância, que na sua prática analítica vão lhe servir para falar ao paciente. Louco, débil mental ou neurótico. Mo Manoni, a teoria como ficção. O sexto slide é a menina antes da queda. Como uma criança que ainda não pode ver, e quem poderá, começo com uma ficção teórica, escrita pela rasura dos séculos. Nela, Freud terá sobrescrito assim seu ensaio de 1899, em torno das lembranças encobridoras. Então, eu estou rasurando o Freud. A língua nos mostra nossos primeiros anos, não como eles foram, mas tal como apareceram nos períodos posteriores, em que as recordações foram despertadas. Nesses períodos de despertar, a língua não emergiu, como as pessoas costumam dizer. Ela foi formada nessa época. Hélène Sicsou reescreve Os Últimos Dias de Freud, quando escreve Eve, Se Evade, La Ruine, La Vie, em 2009. Neste livro, A Velhice, a Infância. É depois de 40 anos que uma das vozes da narração tem a visão, a que ela chamará de lembrança de gradinha de ventilação. Tal lembrança deixa escapar que ela, em francês, elle, um pedaço de seu próprio nome, é nascida de uma prisão e de uma liberdade. Um ela que se desdobra em muitas camadas. Ela, a lembrança. Elle, Hélène. Ela, a escrita do livro. Ela, presa ao corpo da mãe. Ela, livre na escrita. Em Eve, Se Evade, A Visão do Envelhecimento da Mãe de Hélène, uma das vozes narrativas a transformará em Omi. Eu estou enfatizando isso de uma das vozes narrativas porque uma outra voz narrativa é do próprio Freud. Está nesse livro. Então, uma das vozes narrativas a transformará em Omi, sua avó, em secrecitação, avó de Marcel, aquele que mais tarde será Marcel Proust, evocando, assim, mais de uma cena de Em Busca do Tempo Perdido. A evasão é da vida de Eve, a mãe, mas também de Freud, de Viena, em fuga do nazismo para morrer em liberdade em Londres. Esses fins sem fim deixam vestígios na língua através de neologismos como A surdez e os esquecimentos da mãe provocam uma nova escuta das palavras e uma sintaxe cheia de omissões e interrupções. Dissemina-se pela narração um jogo entre a visão, marcada pelo invisível, e a escuta, marcada pela surdez e pelo esquecimento. Esse jogo se inscreve em um novo idioma, idioma de Eve, de Rêve, que, escrito, se transforma em idioma Sicsu. Cito. Admito o número de enunciados que ela pode traduzir em tremores, em espelhamentos cintilantes, em minas. Eu mesma mudei de língua. Adiante, lê-se. Canto. Mamãe adorada, minha ovelhinha, meu feijão verde, minha canção mágica, minha alegria na masmorra. Toda uma litania da qual ela não escuta nada. Para nascer, devo retornar ao meu fórum interior. É a lei. Obedecemos a lei cegamente. A cegueira é a condição e o signo de que nos encontramos em sua justa fatalidade. Nascer e retornar ao fórum interior implicam a ida à torre de Montaigne para cumprir o rito para começar a escrever. E, dramaticamente, a ida implica deixar a mãe, metamorfoseada em bebê da filha, em desamparo. Cito. Na narrativa, após a menção desse conflito, emerge uma recordação de infância de Wuhan, cidade natal de Helene, na Argélia. Na borda de uma falésia, a menina perde a mãe de vista. Tenta calçar suas sandálias, mas as sandálias não são dela. A menina procura a mãe com os olhos cegos e grita como louca. E, nessa angústia, sem tamanho, ela vê o que não pode ser visto e toda a sua vida futura antecipada. A busca angustiante pelas sandálias e pela mãe está em paralelismo com o que, muito mais tarde, será a insistência da mãe em uma camisa de seda pura que não cessa de desaparecer, quando uma das vozes narrativas afirmará que tal retorno é uma impressão encobridora. É uma cena em que ela diz que a mãe não para de falar de uma camisa de seda pura, e ela vai dizer que isso é uma impressão encobridora, isso aparece em itálico no texto. Tanto a sandália quanto a camisa de seda pura remetem a uma... Só para também lembrar que o Derrida tem um texto autobiográfico, que, por sinal, é uma viagem dele ao fim do mundo, São Paulo, Santiago do Chile, Buenos Aires, em que ele vai falar de todo o trabalho da seda, desse tecer com o corpo, de tecer o tecido com o corpo. Então, isso está evocado aqui também nessa camisa de seda da mãe, porque a palavra remete ao livro do Derrida, de 1995. Então, tanto a sandália quanto a camisa de seda pura remetem a uma certa nudez a ser encoberta, a dos pés nus e também no ar, dos argelinos, a do corpo da mãe e a do vazio deixado pelo esquecimento e pela surdez. Davi Pimentel, na palestra que ele intitulou Escrever com o corpo-objeto de Eve, foram três palestras dadas no meu curso de pós, uma pelo Davi, uma do Marlon e outra da Amanda Dib, que eu vou citando ao longo do texto, porque me ajudaram a pensar as questões de Eve Cevado. Então, Davi fez um inventário de objetos relacionados a Eve, o que me levou a pensar dois pontos sobre a construção do livro. Então, o primeiro ponto. Eve é o objeto desde sempre perdido e sua ruína e sua vida encontram uma forma metonímica nesses objetos de sua vida mais prosaica, sua bengala, o espremedor que veio de Orrã, mas também o seio, que aparecerá através da visão do quadro de Rubens, Simón e Perrot. Próximo slide. Em que a filha amamenta o pai, salvando-o de morrer de fome na prisão. Caridade romana e inversão genealógica incestuosa numa só imagem. Segundo ponto. A camisola e a bengala não são apenas objetos metonímicos que evocam Eve quando a lei da cegueira impede de dizê-la toda, mas constituem impressões encobridoras de seu corpo. Da palestra do Marlon, em torno dos olhos da mãe morta de Stephen, que a Ana Costa trouxe ontem aqui, no capítulo que Didi Uberman intitulou A Imelutável Cisão do Ver, emergiu a pergunta, como mostrar um vazio? É a pergunta com a qual Didi Uberman termina esse capítulo sobre a morte da mãe do Stephen no Joyce. Inventando mais de uma língua. O lalemão, é assim que a Cixu escreve, lalemão, o lalemão. O idioma Eve, o idioma Heve, o idioma Proust, Freud, Joyce e Derrida. A língua-objeto, o lalemão, atravessará a garganta, ela diz isso, e formará o ritmo, a recordação da infância, o corpo e o gozo feminino, recebendo os acidentes da vida e da morte, e uma espécie de contradança, de movimento outro, em relação àquele da língua universal, tal como pensada por Jacques Derrida. Cito. A neutralidade, ou ao menos a serenidade imperturbável que deve acompanhar a relação com o verdadeiro universal, o discurso filosófico deve garanti-los também através daquilo que se chama de neutralidade do tom. Nos confins do universal, a prática da escrita de Cixu recebe deformações, desloucamentos que permitem criar a música da infância, do esquecimento, da diferença sexual, en revasión, lalemão, homificación, hiperletre, secrecitation, hiperreve. Eis o nome do livro de 2006. No começo dos últimos tempos, entre a morte recente de seu amigo Jacques Derrida e a iminência da morte da mãe, está o corpo de Eve. Permito-me uma longa citação. Podemos perder, podemos sempre perder mais, pensava eu. Eu girava meu pensamento em torno desse pensamento. Eu ungia minha mãe por gestos circulares, por pressões rápidas, leves, exatas, sem mais hesitar. Doravante, a tamponar as bolhas e as crateras que no início do ano passado estavam como interdito. Assim, tentei me aproximar delas com os dedos cobertos de pomada, me lançando longos olhares ciclopianos. Era a ideia, uma ilusão, que essas crateras redondas, bordejadas de pele queimada, me olhavam, que por mais um pouco eu meti o dedo no olho. Podemos sempre perder mais, me dizia eu. A pele de minha mãe, datada, seria a tela, ou o espelho, ou o quadro, o mais fiel de meu estado de alma fundamental e datado, ou disso que chamamos de vida, esse momento de minha história, a quinquagésima estação. Ou talvez, o horizonte do tempo sobre o qual se se pintam ou se depositam os efeitos psíquicos do que nos chega para viver. Destaco a assonância entre o movimento das mãos e o movimento do pensamento, em termo do ungir, que ressoa juir, o corpo da mãe. Tocar, que no ano anterior era um interdito. Entre olhar e ser olhado, as feridas olham, e quem toca está cego. O que resta aquele que foi cegado pela perturbação do evenemã, do evento? Ver, perder de vista, tocar, desenhar, nos lembrou Amanda Dib em sua palestra sobre memórias de cego de Derrida. São aberturas para mostrar o inviso. Eu estou trazendo uma palavra da Helene Cixu de um outro livro dela, que o Derrida chama de poema, que chama Savoir, saber ver, mas também isso ver. Não é desse tocar, a escuta, que surge o retrato em ruínas de Eve e o autorretrato em ruínas de Helena? E não são as ruínas esse modo de construção do sonho? Isto é, colocar as coisas lado a lado sem hierarquizá-las, sem subordiná-las? pedaços do corpo, pedaços de palavras, de frases e de imagens justapostas que formam uma estranha paratáxi ritmada pelos sons que escapam da garganta como o lalemão. antes de finalizar, uma cena de hiperreve. Por acaso, a narradora abre a porta do banheiro enquanto a mãe toma banho e vê seu corpo ainda jovem, vigoroso, esplendoroso. Ela pensa, gostei, mas as feridas? Cito, nessa cena reluzia uma luz escaldante e triste em que reconhecemos os momentos que portam o luto antecipado. Eu sabia que eu não tornaria a revê-la, eu não lutava, eu tinha vergonha. Fecho citação. Ela pensa que sua mãe no presente é o resto indecifrável ou inelutável dessa mulher do passado. Então, a narração prossegue com a narradora vendo a mãe na avó até o momento em que não pode mais vê-la. Se pudesse olhá-la, eu poderia traduzi-la. Então, eu só posso olhá-la e fugir. Já fora, fecha a porta. Fechada a porta, voltemos a Eve Cevade. Diante da visão do envelhecimento da mãe, que neste livro desde o início se metamorfosei em Omi e depois de referir-se à impressão encobridora, a narradora se pergunta para onde vamos? A realidade cala e quem responde é um sonho. Um sonho que vai a Londres. Revasión. Para onde vamos, digo? A Londres, diz o sonho. Se prepara. O sonho descobre o meu novo apartamento enquanto preparo minha bagagem. É uma bela manhã. O sonho está grávida. Ao ver seu ventre, corrijo. Então, é uma sonha. Sobretudo, não perder o trem. A sonha é viva, ativa e sob os olhos redondos e quentes está preso o sorriso de minha mãe. O sonho e a narração prosseguem e mais adiante há uma pergunta sobre o que é Londres. É uma caixa de ressonância. Ondre, ombre, longue, Londres, a Londres. A sonhadora faz as valizes e continua. Cito. Para Freud, é bem frequente que as bagagens simbolizem de uma certa maneira nossos órgãos genitais. Para mim, a valise é o útero do sonho. Eis sua nova função. Depois deste ano, ela toma o papel de túmulo. Fecho citação. No sonho estão justapostos fuga, valise, ventre, umbigo, órgãos genitais, papéis escritos e túmulo. Certamente, o deslocamento operado pelo livro de Sicsu do umbigo do sonho freudiano para um útero do sonho sicsusiano, exigiria um outro ensaio para desenharmos como cegos a passagem do umbigo visto para o útero inviso. A dramaturgia da surdez e da cegueira se faz através de um teatro na língua, mas também através de imagens e quadros. Tanto em Lembranças Encobridoras de 1899, quanto o seu gêmeo posterior, Lembranças da Infância e Lembranças Encobridoras, está na Psicopatologia, né? Freud destaca o carácter pictural das lembranças infantis. Em Eve Cevade, em Hiperheve, Helene Sicsu assina embaixo, a seu modo, a afirmação de seu tio Freud, ela que fala monócleo, né? As lentes com as quais eu vejo também. Em Eve Cevade, ela convoca Rubens e Moritz von Schwinde, que é o quadro do prisioneiro, que o Freud lê também, falando do sonho do prisioneiro, que o prisioneiro só pode sonhar com a evasão. Em Hiperheve, ela diz pintar o corpo da mãe. Comecei rasurando lembranças encobridoras, apagando recordação de infância e escrevendo La Língua. Gostaria de atravessar o século XIX para o XX e finalizar rasurando lembranças da infância e lembranças encobridoras para pensar as imagens que se desvalizem. Ambas, a palavra e a imagem, estão grávidas de sons, de ausências, de esquecimentos, de hieróglifos, a ler, cito e ressuscito. Gostaria ainda de mostrar com um único exemplo como uma lembrança de infância pode ganhar sentido através da elaboração analítica. Quando, aos 43 anos, comecei a dirigir meu interesse para os restos da lembrança da minha infância, ocorreu-me uma cena que, por muito tempo, vez por outra, me chegava à consciência. Eu me vi exigindo alguma coisa e chorando. Por que estava eu chorando? E o que tinha minha mãe a ver com tudo isso me era obscuro. O menino chora. Ele chora à confusão genealógica. Um pai muito velho, uma mãe e um meio-irmão e um meio-irmão mais velho, muito jovens que parecem um casal, embora seja o pai que se deita na cama de sua mãe. O menino chora à irmãzinha que chega. O menino chora e vê a figura esguia de sua mãe para não ver seu ventre grávido. Próximo. Por que chora a menina de sandálias vermelhas? Ela chora o esquecimento de sua mãe. Não sei quem tirou a foto. Não me lembro por que você chorava. Não me lembro por que tiraram uma foto de você chorando. E, no entanto, depois da ausência e do apagamento, a mãe escreve assim. Próximo, cara. Cortei o cabelo. E data? Nove do sete setenta e setenta e sete. A mãe escreve pela filha que não fala. O corte foi feito por um outro, mas ela o coloca em primeira pessoa. Cortei o cabelo. No envelope, a mãe escreve o corte e escreve o tempo. Há um jogo de sombras da filha sobre a mãe e da mãe sobre a filha. Ele chega no poema que Lúcia Castelo Branco me ofereceu e eu aceitei. O texto refere-se ao real, como se tivesse a forma de um rapaz. Mas se a forma fosse outra, a de uma rapariga, por exemplo, pergunto-me ainda se no lugar cavo de seu sexo não deveria repousar em permanência a mão direita de sua mãe. Maria Gabriela Aliançol. As rasuras lançam sombras sobre o cavo sexo de uma rapariga e de sua mãe. A vergonha seria um vestígio com que a filha encobre o corpo da mãe, esse nosso dentro. Depois da cena do banheiro, Eve recebe sobre o seu corpo a sombra da vergonha de sua filha. Filha que em outra cena se torna a pele de sua mãe. Filha que só em sonha pode ver Eve grávida, grávida de manuscritos. como na foto. Próximo. O ventre, este armário de memórias, guarda, pelo laço da invisibilidade, a filha e a bisavó. E a avó, a mãe de minha mãe, está na data. O tempo assina o seu aniversário. 12 do 12 de 75. A fotografia carrega carrega quatro gerações e uma infinitude de vazios. Como mostrá-los? Através de um não senso. Quando ungimos a pele do irremediável que nos olha e parece nos assim dizer, viver é continuar a perder e continuar a nascer, como na foto. A próxima, de olhos fechados, afinal, a cegueira é a condição e o signo de que nos encontramos em sua justa fatalidade. Nascemos. Eu vou apresentar um texto que eu chamei de Rezar o Poema Entre Letra e Lalangue. É um texto que eu dividi em quatro partes. Eu tenho uma epígrafe que é um verso de um poema do Max Martins, que é o poeta que eu estudo. Está num poema chamado Diante de Ti, que está no livro de 2001, chamado Comando a Lacuna, e que é assim. De um ramo a outro recompõe-se amarelo o segredo. Orar, jogar pedras, palavras para o céu, para proteger-me, e infundir silêncio nesta mão de madeira escrevendo o caminho. Prelúdio. Inicio este trabalho com uma imagem devaneada. Max Martins, o poeta que eu amo, já tomado pelos anos e pelas sequelas de seu adoecimento, deitado em sua rede e escrevendo sem cessar. Escrevendo repetidamente o mesmo poema sem nunca conseguir escrevê-lo, caligrafando e sussurrando para si, quem sabe, o ilegível de sua letra. Do gesto de escrita infinita passo ao poema nunca concluído, frustrado pela morte já muito anunciada do poeta. Um poema em promessa, confessado em telefonema ao amigo Ágio de Carvalho e que se chamaria Say it over and over again. Diz de novo, de novo e de novo. Argumentação. Corta-se prelúdio para dezembro de 2021, quando estou em Belém do Pará para o lançamento do livro Say it over and over again de Max Martins. O livro posto, organizado pelo amigo Ágio de Carvalho, coleciona poemas de mais de cinco décadas de um árduo trabalho com a poesia, poemas jamais editados, poemas perdidos em correspondências e nos diários do poeta, o rascunho de sua obra e o esforço de escrever o poema impossível, de alcançar o dizer pelo dito. Diz de novo, de novo e de novo. Ágio apresenta como o livro que nunca existiu, livro ruína, mas também como o livro possível, o último que encontra, enfim, o seu destinatário. Certos elementos do livro confirmam algumas hipóteses que apresentei em minha pesquisa de doutorado, defendida em março deste ano no programa de teoria psicanalítica da UFRJ. Observo, por exemplo, a despeito das cinco décadas de trabalho, o extenso volume de poemas escritos entre as décadas de 1980 e 1990, o que me permite retomar e refletir sobre três acontecimentos ou três contingências que convergiram para essa intensa disposição à escrita. A primeira, a amizade com o Ágio de Carvalho, poeta 32 anos mais jovem com quem Marx estabelece uma correspondência que se estenderá por toda a sua vida entre inúmeras cartas, telefonemas e até a escrita de um livro em conjunto, A Quatro Mãos, uma renga chamada A Fala Entre Parênteses, de 1982. Em seguida, destaco a construção de sua cabana na Praia de Maraú, na Ilha de Mosqueiro, um pequeno distrito da cidade de Belém. A cabana, um sonho antigo que ganha materialidade em 1982, se torna o lugar privilegiado para o exercício poético de Marx, lugar de cultivo da solidão afanosa da poesia, conforme suas palavras. Por fim, sinalizo o início da prática de escrita em seus diários, um projeto que Marx realiza aos 56 anos, semeado cotidianamente entre 1982 a 1999 e que se torna parte fundamental de seu procedimento de escrita. Em seus cadernos, Marx não se propõe ao exercício diarístico de quem narra a atualidade dos dias, mas sim submete-se ao jogo da poesia, do ritmo, da criação, de palavras e de imagens. Em uma entrevista concedida em 1972, portanto, dez anos antes do estabelecimento do vínculo transferencial com a Age, que o reenviara à poesia, da construção de sua cabana e da escrita dos diários enquanto um projeto, Marx revela algo importante sobre o seu trabalho como poeta e a composição dos seus poemas. Abro citação. Eu não acredito muito em inspiração. Eu acho que qualquer arte só se consegue trabalhando muito. Não vou dizer que é como um trabalho qualquer. É quase isso. O artista tem uma rotina de trabalho. O poeta, eu acho que ele é levado logo, imediatamente que se livrou das tarefas que é apenas obrigado a fazer, a correr para o seu quarto, qualquer canto, e pegar o papel e começar a escrever, estudar, puxar um livro da estante e se informar. Esse é que é o trabalho. Eu trabalho assim. Um detalhe que não tem importância. Só escrevo deitado, embalado numa rede, numa prancheta. Então eu cutuco a poesia, vou escrevendo. Naturalmente que já tenho alguma ideia que me ocorreu anteriormente. Passo a escrever, surgim os versos. No outro dia torno a apanhar o papel, torno a escrever. Aquele verso que saiu ali talvez não apareça mais ou surja no meio do poema no outro lugar. Se eu mostrasse para vocês aqui, eu gasto cadernos de papel para fazer um poema e pequeno, porque eu trabalho recopiando ele sempre e cada cópia eu vou emendando. Fecho citação. Ajo de Carvalho, organizador do livro do qual parto para a argumentação desse trabalho, conta que para resgatar os poemas perdidos do amigo, leu pela primeira vez e de uma só vez todos os mais de cem cadernos do arcebo de Marx e com um olhar privilegiado sobre o procedimento de escrita, ele diz, abro citação, muitos desses cadernos às vezes são dedicados à concepção de um único poema e não porque trouxesse várias versões. Na maioria dos casos, trata-se apenas do puro prazer de escrever, também do exercício lúdico da caligrafia. Dia após dia, esse poema se veria escrito e reescrito sem modificações aparentes, recopiado e renovado às folhas naquilo que Marx chamava de rezar o poema. Rezá-lo, me disse um dia, significava para ele repeti-lo, recitá-lo em voz baixa para si mesmo, copiá-lo, recopiá-lo durante vários dias, não raro meses. Fecha citação. O poema impossível, jamais escrito e cotidianamente escrito, deriva em promessa de uma reza que nada tem a ver com qualquer ritual religioso dirigido a algum deus, entidade espiritual ou outro, mas sim uma reza que conjuga o esforço de escrita do calígrafo e a dança ritmada, sussurrada, de um corpo mobilizado e debruçado na cena de escritura, um procedimento de escrita que entendo-se realizar, portanto, na conjunção entre letra e la langue, estes dois operadores do último ensino de Lacan, se quisermos ficar com a divisão proposta por Miller, que indicam que estamos aqui em orientação para o real, o impossível que não cessa de não se escrever ou o mistério do corpo falante. Mas como pensar a articulação entre letra e la langue e como ela nos ajuda a refletir sobre a reza de Marx? Elucidação. Para pensar a relação entre esses operadores começa lembrando da proposição que Lacan sugere em seu escrito o ator dito sobre a existência do dizer ao dito. O dizer fica esquecido por trás do dito. Os modos extremamente complexos que ele deriva para elaborar sua tese nesse texto levarão em conta as relações entre saber e verdade, o real enquanto impossível da relação sexual, mas passível de ser logicizado, as relações entre real e ciência, a inexistência da metalinguagem, para ficarmos em alguns exemplos. Mas para a elaboração que pretendo construir aqui, interessa antes poder afirmar e situar, a partir da incongruência dada entre o dito e o dizer, que há algo na ordem do enunciado discursivo, o dito, que jamais se enuncia, o dizer, pois não habita no registro da palavra, possuindo, portanto, uma valência real, logo impossível, existente. Ora, se o dito não alcança o dizer, este fica ali como causa de toda enunciação, que a cada vez se esforçaria para recuperá-lo. E nesse ponto, onde se diz de novo, de novo e de novo, say it over and over again, dito o legado a repetir-se até seu esgotamento, sem jamais se dizer de fato, que o último poema de Max, em promessa, tenta se realizar. Sabemos, de um lado, que o registro do enunciado não alcança o real, provocando um esforço de enunciação levado à exaustão. Por outro lado, Lacan, em seu seminário de um discurso que não fosse semblante, nos adverte que além de um registro discursivo falha em dizer do real, devemos convocar a escrita. A escrita, para ele, não está relacionada com a simples transcrição do oral no papel, em letras alfabéticas, ainda sob a égide significante. Em sua lição sobre a leitura à terra, o exemplo príncipes do gesto de escrita seria o do calígrafo, aquele cujo singular da mão esmago universal e chama a atenção a este singular da mão ou ao modo como o corpo é aqui convocado para a cena de escritura. O trabalho de um calígrafo se resume a executar com absoluta perfeição a escrita de ideogramas. O treino dele ou do pintor japonês requer copiar à exaustão o modo de escrita de determinados mestres. entretanto, ali onde há o ideograma escrito com exatidão, tal como o suposto mestre teria feito, há apenas um excelente copista. É preciso que alguma coisa singularize aquele que escreve e essa coisa está no gesto de uma mão, esse pedaço de corpo que toma o pincel entre os dedos e ao traçar esmaga o registro universal imprimindo algo que diz respeito somente a si, ao seu modo de gozo. Para pensar o registro da escrita na maneira como esta poderia escrever algo de um modo de gozo, Lacan reelabora o conceito de letra. A partir de letra à terra, a letra não é mais o suporte material dos significantes, mas sim um operador de ruptura que se inscreve no litoral entre saber e gozo. A cena apresentada é a da queda da chuva, que traz como consequência o ravinamento do solo. Para que haja a precipitação da chuva, é necessário a universalidade das nuvens, que metaforiza aqui a universalidade da linguagem. Chove água, mas chove também matéria em suspensão, significante e gozo. Mas o que há de absolutamente singular é o modo como em sua queda a materialidade da chuva desenha sobre o solo uma escrita absolutamente imprevisível, contingente, inassimilável a qualquer determinação significante ou a ação do outro. Ou seja, é quando os semblantes ordenados pela lógica significante se rompem, que emergem a letra litoral, escrevendo algo novo entre dois registros heterogêneos, o saber S2, que há ainda uma articulação significante, e o do gozo. Uma questão que sempre carreguei comigo foi a de pau-gozo, entendendo que podemos pensá-lo como das dingue, objetuar, mas de gozar, gozo fálico, gozo feminino, estaria em jogo nessa operação de redução do universal ao singular que a inscrição da letra propõe. Em litura terra, não parece haver uma indicação sobre isso. Ressalto, no entanto, que nesse período Lacan ainda não havia elaborado sobre Lalangue. É apenas no seminário mais ainda que Lalangue começa a se desenhar a partir de seus equívocos, servindo a coisas inteiramente distintas da comunicação. Com essa formulação, a linguagem é pensada de forma secundária ao gozo que provém de Lalangue, língua dita materna, que a função do outro apazigua na medida em que a elabora enquanto um saber. Em a terceira, Lacan afirma que não há letra sem Lalangue. Se de partir dessa afirmação poderia responder a minha questão, em seguida é o próprio Lacan quem traz um problema ao interrogar. Como Lalangue pode se precipitar na letra? A chave, segundo ele, é uma investigação sobre a escrita, pois é neste campo que uma costura seria possível. Isso derivará as suas elaborações para a formalização do nobo romiano, que não me ocuparei aqui, pois meu interesse é a escrita do poema impossível de Marx e esse procedimento que ele chamou de reza. Ora, mas é possível afirmar que ao rezar o poema, o gozo de Lalangue se escreve pela operação da letra? Breves notas para uma conclusão necessária. Pensar esse momento em que Marx recita para si, baixinho, o poema que escreve e reescreve de novo, de novo e de novo me faz recordar uma carta de 1997 endereçada ao seu amigo Ás de Carvalho. Abro citação. Ás de, aí vai o poema, ainda que a contra gosto largado. Os últimos poemas eu custo, demoro com eles a me separar deles. É o amor, também, pelo instante de vida em que estamos ligados. A vida que me importa nos momentos de solidão afanosa da poesia. O meu prazer de viver assim intimamente, reter comigo, em mim, o tempo e suas ressonâncias, o amor e a esperança, e afinal o gozo que fazer poemas me dá. Não importa tanto escrever para colecionar poemas para publicar um livro. Sim, há o prazer em mostrar a algumas pessoas o que escrevo. Mas o que predomina em mim é o gosto de estar imaginando, escrevendo, devaneando, fantasiando, movendo as palavras, movendo, comovendo as ideias, mentalmente, como uma prece mental. Fecha a citação. Qual gozo fazer poemas o dá? Atentemos ao modo como esse movimento com as palavras, descrita e reescrita, a comoção de ideias mentais como uma prece, permite acessar um breve instante de vida em que Max e seu poema estão ligados. Não importa publicá-los, não importa o novo livro, tampouco importa a pressa de concluí-los, terminá-los. Esse instante de vida prescinde de qualquer outro. Sua reza é antes o endereçamento ao poema inaudito que habita em seu próprio corpo. Poema alalangueano, resgate de algo ainda não mortificado pela ação significante e cujo ponto de acesso breve, momentâneo, contingente, nos sugere apenas que alguma inscrição pela via de uma letra acontece. É um instante de vida, de plena comunhão com o poema, que é postulmamente reendereçada aos seus leitores como uma carta ou letra ilegível, mas de amor. Boa tarde a todos. Agradeço muito a coordenação de estar nessa mesa. em tão boa companhia. Na verdade, ao longo dos últimos meses, me sentia cada vez menos em ponto de la lingua ou em ponto de la languear. E aí, eu cheguei a um momento de pensar que talvez fosse mais coerente desse ano não participar de uma mesa. E, ao mesmo tempo, tinha esse momento de retornarmos depois de tanto tempo no presencial, mas agora acabei achando que tinha que ser assim, tá tudo bem, que eu tentaria dizer que eu vou tentar dizer daqui a pouco pra vocês momentos antes que a seleção brasileira vai passear a camisa no Qatar. Ao longo da vivência dos últimos anos, meses e dias em que a difícil experiência da pandemia se conjugava a um governo... Ah, no texto se chama A Ferida de Filoctetes. Recomeça, então. Ao longo da vivência dos últimos anos, meses e dias em que a difícil experiência da pandemia se conjugava a um governo cujas ações simbólicas e reais remetiam com insuportável insistência às escaladas paulatinas do nazifascismo da década de 1930, sentia um crescente incômodo com o nosso tema do corpo na ponta de La Língua. Uma das possíveis razões só me ocorreu recentemente quando a leitura do livro De um Trauma ao Outro de Colette Soler é que talvez estivesse inconscientemente às voltas com as possibilidades de gozo da La Língua. quando se fizesse necessário o deslocamento para o como La Língua afeta o gozo. Na passagem em questão, Soler lembra que embora La Língua seja saber inexpugnável, ela não é sem efeitos e continua um pouco adiante. Cito. Um desses efeitos afetos é a satisfação do blá-blá, o que se satisfaz estranhamente sempre que algo se diga e não se diga e sem que se saiba porquê. Nada a ver com a satisfação da comunicação do pseudo-diálogo. Tem-se o testemunho disso, por exemplo, no fato amplamente testemunhado na análise, mas também na experiência de cada um de que um sonho pode alterar o humor, o estado de ânimo durante o dia todo em um sentido ou no outro, de certo. Escusado dizer que no meu caso o deslocamento incluía o deslocamento do prazer ao desprazer e do sonho ao pesadelo contínuo e cotidiano que ameaçava nos transformar a todos em espécimes mais ou menos sonâmbulos. Que esse deslocamento não está completamente fora do escopo de Soler depende-se do fato de as passagens citadas pertencerem justamente à parte do seminário de 2007 da Psicanalista no Fórum de Medellín em que ela tese articulações em torno de la língua traumática. A primeira parte do livro por sua vez é constituída pela conferência de Soler também em Medellín sobre a relação entre o que ela chama de era dos traumatismos e um discurso capitalista globalizante que desfaz os laços sociais e justapõe corpos proletários no sentido antigo pré-capitalista e pré-marxista como Lacan lembra em A Terceira inscritos sob nenhum semblante e relegados a se insuportar exasperina em agrupamentos que tem como único fator congregante e segregante o mais de gozar sendo que as formas eleitas da segregação sejam elas os muros visíveis dos condomínios por aqui ou os invisíveis que gentrificam os ditos bons bairros em outras paragens as mais ilustrativas da relação o que caracteriza o discurso atual de acordo com Soler é sua completa inversão com relação à psicanálise cito ela novamente o discurso dominante se ocupa de traumatismos que não são sexuais nem ordinários ou genéricos que não tem nada de constitutivo que são acidentes da história ao mesmo tempo coletiva e individual a esses traumatismos que é preciso chamar de contingentes ele acrescenta uma suposta vítima inocente que cai sob o julgo do automaton com efeitos pós-traumáticos que o liberam de toda implicação subjetiva e a qual somente devem ser dispensados cuidados e preparação embora a justaposição e a referência comum à terceira sugiram a articulação entre a primeira e a segunda parte o livro de Soler não a formula explicitamente e diante da minha impossibilidade pelo menos no tempo que eu poderia dedicar ao assunto de refletir sobre como o trauma sexual e constitutivo da língua traumática e da língua minha o alemão se conjugariam com os atuais traumatismos ou de que maneira os corpos justapostos no mais de gozar se relacionariam com as massas artificiais de igreja e exército descritas por Freud o recurso foi buscar abrigo junto à literatura mais precisamente a uma justaposição agora da minha parte entre a conferência de Soler o destino do herói grego herdeiro das armas de Heracles e os dias atuais no Brasil e muito imundo afora como se sabe Filoctetes é o herói grego portador do arco infalível de Heracles que tinha sido ligado a ele de acordo com as versões mais correntes por ter prestado obsequio opóstumo ao semideus de ascender sua pira fúnebre integrante do exército grego uma troia Filoctetes foi abandonado pelos próprios companheiros na ilha de Lemnos por ter sido picado por uma cobra aquática nociva o que lhe havia provocado ferida supurante que estorbava seu convívio na comunidade oblita sabe-se que os três grandes tragediógrafos se ocuparam da história no entanto apenas a versão de Sófocles chegou na íntegra aos nossos dias é certo consenso que sob determinada perspectiva e principalmente para os nossos olhos modernos Filoctetes parece o herói mais desafortunado do palco do século quinto anticristo grego nenhuma hübris imediatamente visível sua ou de seus antecestrais nenhuma decisão particularmente equivocada parecem justificar sua segregação custa-nos vê-lo como Amarton em seu exemplar abandono no isolamento insular de Lemnos contudo há elementos na peça de Sófocles que relativizam essa visão já na primeira fala do drama o Dizeu participa ao Neoptolemon que foi ele quem abandonou Filoctetes amando dos comandantes do exército a motivação do abandono porém diz respeito ao próprio Filoctetes cito ele supurava no pé como uma doença demoradora quando nem de libação nem de sacrifícios podíamos tranquilos ocupar-nos mas com selvagens insultos ele enchia sempre todo o acampamento gritando gemendo nessa mesma direção Neoptolemon dirá a Filoctetes já no quarto episódio tu sofres esta dor oriunda de sorte divina por teres te aproximado da guardiã de Crisa a serpente que guarda escondida como vigia o templo não coberto ou seja o passo em falso ter penetrado o lugar proibido o recinto sagrado do templo altar a ser aberto provocou a punição divina da mordida pela serpente a sorte divina é confirmada também pelo coro no comos que responde que responde ao lamento de Filoctetes sobre sua sorte diz Filoctetes ó miserável miserável eu sou e pela fadiga aviltada eu já sem ninguém de agora em diante infeliz habitando aqui morrerei ai 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 por não mais buscar alimento com minhas aladas armas segurando com mãos fortes mas em mim obscuras e ocultas mergulhavam palavras de um espírito enganoso tomara que possa vê-lo ele que isso maquinou por igual tempo encontrar tormentos como os meus responde o coro destino destino das divindades a te causou isso e não uma fraude de minhas mãos é bem verdade que o Dizeu não deixa em momento algum dúvida de que qualquer meio quer seja ele persuasão dolo ou força bruta se encontrará a seu ver justificado para realizar o fim triplamente necessário de levar Filoctetes de volta junto a um exército grego ante os muros de Troia triplamente necessário porque afinal de contas necessário historicamente porque todo mundo sabe que Troia caiu necessário do ponto de vista da economia da peça e da vontade divina que é manifestada no final da tragédia e necessário também do ponto de vista da hierarquia e das leis da polis porque o Dizeu está lá amando dos chefes do exército retomando então é bem verdade que o Dizeu não deixa em momento algum dúvida de que qualquer meio quer seja ele persuasão dolo ou força bruta se encontrará a seu ver justificado para realizar o fim triplamente necessário de levar Filoctetes de volta junto ao exército grego ante os muros de Troia ou seja a sua fala em relação a culpabilidade de Filoctetes pode ser vista como algo interessado isso poderia se estender ao Neoptólimo que é inicialmente seu aliado e mesmo ao couro composto por marinheiros de Neoptólimo contudo a fala de Neoptólimo citada há pouco acontece em um momento da ação em que ele já revelou a Filoctetes a tentativa de dolo inicial e lhe mostra a amizade verdadeira isso vale igualmente para a réplica do couro em última instância porém é o próprio Filoctetes que acusa sua implicação ainda que de modo indireto quando ele se lamenta no comus que vimos agora há pouco de que nele teriam sido mergulhadas palavras de um espírito enganoso isso não se refere apenas ao Dizeu mas tem que ser lido pela réplica do couro como ciência inconsciente de sua amartia que no sentido mais antigo pré-jurídico e anterior ao regime da polis era vista como explica Jean-Pierre Bernon como um adoecimento mental o Amartinos é presa de um delírio chamado por exemplo de até que investe o indivíduo de dentro e ao mesmo tempo o ultrapassa como acontece também com o daimon a palavra usada pelo couro em sua réplica que representa o destino particular e distintivo do herói ao passo que o liga evidentemente à esfera divina decisiva nesses contextos são as palavras que Filoctetes dirige em imprecação rancorosa ao Dizeu como ó odiosíssimo aos deuses agora não sou mais a ti um coxo um fedorento como podes comigo a bordo queimar incensos já fazer alibações pois este foi o pretexto que tinha para me banir por um lado Filoctetes acusa evidentemente a incoerência de Odiseu e do exército Aqueu se sua presença era insuportável na primeira viagem como a Troia porque o Queren agora novamente a bordo se continua igualmente infecto mas por outro Filoctetes acusa com isso também o sema indelével em seu corpo a ferida supurante incurável signo e flagelo divino e de sua implicação profunda e irremediável a ferida incurável aliás aparecerá ainda na definição de Pedrazonde do trágico como modo determinado de aniquilamento iminente ou consumado a relação metonímica entre Filoctetes e seu corpo traumatizado que o liga à região terrestre bem como ao solo de seu desterro tem sua contrapartida na outra relação metonímica que o vincula ao arco e com isso as esferas celeste divina aparece logo no início da tragédia muito antes mesmo de Filoctetes aparecer em cena os trapos cheios de pus fétidos são vestígio de um testemunho inconfundível de sua presença na caverna de Lêninus e a dupla definição metonímica retornará no início do primeiro episódio numa das passagens mais belas do drama diz Filoctetes o que convém a um estômago este arco encontrava atingindo as aladas pombas depois o que atingia a flecha esticada eu mesmo infeliz rastejava arrastando miserável pé até ele a relação mitonímica entre o herói e seu arco aparece ainda como desejo em uma versão mais recente do drama ao qual a qual voltaremos logo mais o Filoctetes de Rainer Müller retruca a Neoptolemo que acaba de tomar o seu arco dizendo porém que preferia ao invés disso levar uma flechada de Filoctetes em seu peito pudesse eu mesmo me transformar em flecha que mata e tem a sensação de seu agir que a ferida representa tudo que a ferida representa todo o ser de Filoctetes torna-se patente no início do segundo episódio o herói é acometido por um novo acesso de seu mal cíclico e os circundantes tem notícia da dor lancinante oriunda da ifração em sua perna por uma longa recombinação das sílabas papai recombinação que extravasa a boca do transtornado assim como o tamanho de um verso e que não tem significado ao mesmo tempo que é plena dele quer dizer não significa nada além da dor em outras palavras o corpo de Filoctetes tornou-se linguagem corpo-linguagem o herói já não expressa sua dor mas se confunde com ela é sua dor tanto é assim que ele suplica Neoptólimo que não poube nem seu membro nem sua vida que com uma espada detire ambas o papai voltará no terceiro episódio na boca de Neoptólimo expressando agora a dor moral deste ai ai o que devo fazer daqui em diante diz ele no verso 895 a dúvida é se deve manter a farsa dolorosa para dolosa para com Filoctetes que pretende reintegrá-lo ao exército grego que lhe é odioso ou revelar-lhe a verdade a divisão interna porém não é exclusiva de Neoptólimo próprio Filoctetes havia dito em sua primeira aparição na tragédia que o traje da Hélade lhe seria o mais agradável e expressado a saudade de ouvir o som da língua grega ora ceder aos propósitos de Odiseu e de Neoptólimo significaria para Filoctetes não só ser reintegrado ao exército que representa a cidade deixar de ser um ápolis mas também a cura de sua ferida assim ainda assim o herói se recusará obstinadamente até o fim ele se aferrará a seu mal que o liga à ilha e a permanência na ilha que decretará a incurabilidade de sua ferida um aferramento à doença por assim dizer que se conhece bem em psicanálise será precisa como se sabe a intervenção ex-máquina de Heracles para o desenlace as últimas palavras da fala do semideus são pois a segunda coisa é que precisas a ela com minhas flechas devastar isso tendi em mente quando destruir diz a terra honrai o que é divino porque nas outras coisas todas secundárias pensou pai Zeus pois a piedade não morre com os mortais quer vivam quer morram não se destrói a vontade divina de Heracles a vontade divina que Heracles com única filoctetes e neotólimo é pois que Troia seja devastada com as flechas herdadas dele próprio mas que ainda na destruição se honre o divino se mostre a piedade eu sebia não é que não é mortal como os homens a mensagem divina aparentemente tão clara pode ser bem mais ambígua a partir de um estudo de Walter Burkert em que o filólogo e cientista da religião discorre sobre a essência da tragédia grega a partir de sua denominação e aproximando-a do sacrifício embora pertença às poucas espécies do reino animal que matam seus semelhantes diz Burkert o homo nekans assim um outro título do estudioso mostra profunda ambivalência ante seu ato por um lado êxtase frenesia de sangue por outro pesar e remorso o rito sacrificial diria justamente dessa ambivalência e o cerne da tragédia que nasceu em estreita ligação ao sacrifício para o deus Dionísio e que teria seu nome pelo bode ofertado ao vencedor no águan trágico e sacrificado em seguida ao deus seria pois a existência humana face a face com a morte já foi observado aqui que Filoctetes recebeu as armas de Heracles por ter efeitas honras fúnebres por ter acendido sua pira funerária no monte Eta local em que se instalaram templo e altar voltados ao acontecimento a ferida por sua vez lhe adveio por ter violado lugar sagrado voltado ao sacrifício tem de ser vista como uma figuração da própria morte assim como o exílio de Filoctetes em Lemnos representa a morte cívica em vida ter suportado essa existência face a face com a morte consigna Filoctetes aquele algo tão difícil de definir que já foi chamado de teor sublime da tragédia ou de uma consagração como que por uma passagem pela chama e que marca a forma literária tanto quanto a derrocada do herói Neoptólimo e o público participam dessa experiência mas se lembrarmos por outro lado que Neoptólimo de acordo com algumas fontes mitológicas imolou Príamo no altar de Zeus sacrificou a filha deste Polixena por sugestão unírica de seu falecido pai Aquiles para no fim ser ele próprio imolado por adagas sagradas no altar de Delfos isso banha sua iniciação banha a fala de Heracles sobre a Eusebia imortal em profunda ironia sofocliana já mencionei agora há pouco indiretamente que Rainer Müller retomará a matéria em pleno século XX quando depois da segunda guerra mundial e da fundação da RDA a segregação do mundo em um hemisfério ocidental e outro oriental se materializava pela construção do muro que dividiria Alemanha e sua antiga capital o drama escrito em versos pentâmetros segue muito de perto o modelo sofocliano porém com algumas poucas mas essenciais divergências para além de um prólogo inexistente na tragédia grega não há na peça de Müller nem coro ou seja povo nem intervenção divina e o fatal e o final é marcado não pela redenção e cura de Filoctetes mas por sua morte Neoptolemo o assassina pelas costas o Dizeu por sua vez descrito por seu autor como romano executor em duplo sentido da tragédia que havia o drama todo argumentado em prol da indispensabilidade de Filoctetes diante dos muros de Troia observa de repente que seu cadáver lhe será tão útil ou mais útil até do que o herói vive cito se o peixe não entrou na nossa rede vivo para algo melhor talvez ele não poderá impedir que sua ferida afie suas lanças retira as pedras ponha o cadáver nas minhas costas emprestarei os meus pés ao morto em seguida esplanará a Neoptólemo e ao público a lorota que contarão ao exército e que fará com que os soldados de Filoctetes mais seguramente entrarão na guerra e com mais afinco porque movidos pela sede de vingança quer dizer fim do tempo da tragédia grega no início já da era da pós-verdade o corpo morto não mais se vincula ao sacrifício já não expressa a ambivalência humana ante o matar o destino perde o seu rosto e torna-se a máscara da manipulação na encruzilhada da história a humanidade sem poder contar com a intervenção divina e segregada da voz popular finca a espada nas próprias costas a pergunta que não quer calar porém é de quem foram estão sendo e serão os primeiros corpos imolados em prol supostamente de qual pátria levada por tantos na ponta da língua sentido bear sem aparentemente dar testemunho de inconsciências das quais possam minimamente advir sujeitos de sua de nossa história boa tarde gente queria agradecer muito a organização por estar aqui com vocês e sobretudo por estar aqui nessa mesa depois de trabalhos tão pungentes ter essa responsa de apresentar meu trabalhinho esse trabalho de certa forma eu até coloquei um subtítulo nele para vinculá-lo mais a um outro trabalho que eu apresentei aqui em outro momento que se chamou sexual no corpo da língua e ele se chama a psicanálise selvagem e o baixio freudiano dois pontos anotações para uma anatomia psicanalítica a epígrafe é um texto de 1731 de um sujeito cujo sobrenome era Lockman doutor Lockman o nome não se não está disponível tem mas acabou cá nesse mortífero cárcere da vida com vários mistérios estamos envolvidos os quais oprimem tanto os homens tanto homens quanto mulheres mas dentre aqueles que o sexo feminino molestam o sufocamento da matriz parece não ser dos menores hoje em dia se sabe da existência de registros médicos egípcios datando de quase dois milênios antes de nossa era que tem como tema privilegiado o universo ginecológico papiros que dão a ver o entendimento de que haveria doenças causadas no corpo por uma possível má influência de seu próprio útero bem há tempos já se possuía conhecimento do interesse que mais tarde os gregos tiveram por esse tema e foi assim que na esteira de uma escolha de tradução com efeitos longevos costumou-se alegar que a histeria derivação tardia do grego antigo ristera útero remontaria a obra do dito pai da medicina ocidental mas o termo utilizado por hipócrates não era exatamente esse o que se encontra escrito de fato é o vocábulo risterica muitas vezes desdobrado sobretudo nos trabalhos posteriores de galeno de pérgamo e legatários na expressão sufocamento uterino sterica pnix em grego uteri sufocatio em latim ou ainda prefocatio uteri engasgo de útero estrangulatus abútero estrangulamento de útero estérica pássio ou afexio sofrência ou afecção estéricos ou ainda caducum matrix caducidade da matriz esse entendimento por sua vez será popularizado muito depois por Edwin Jordan autor em 1603 daquele que ficará conhecido como o primeiro trabalho a introduzir o que abriria espaço a histeria no universo médico de língua inglesa mas também muito além das ilhas o breve discurso sobre uma doença chamada sufocamento da madre o termo mother madre significando a época por metonímia justamente esse útero que se acreditou ter uma espécie de vida própria sendo capaz de vagar pelo corpo que o abriga como se tem notícia então ao que tudo indica primeiro vieram os adjetivos qualificando certas enfermidades como sendo uterinas matriciais tanto as que o órgão poderia sofrer quanto as que ele poderia causar em francês a primeira ocorrência escrita de um adjetivo desse tipo data de 1568 ao passo que seu equivalente inglês parece só ter encontrado papel em 1615 o termo latino histérica pacio sofrência histérica por exemplo começa a constar em textos ingleses apenas a partir do início do século 17 ganhando uma tremenda repercussão cerca de 200 anos mais tarde é nesse meio tempo contudo que a noção de histeria se espraia pela Europa Ocidental migrando para o entendimento de que alinhada a hipocondria e a melancolia teria algo a ver com os nervos e podia ser encontrada em ambos os sexos mas isso sem deixar de ter fundamentalmente uma suposta relação estreita com o dito feminino o feminino argumento eu como metonímia do silenciamento ativo de algo que se impõe ao corpo na mesma medida em que do corpo algo se impõe assim na antiguidade até onde é possível afirmar não se dispunha de uma categoria nosológica que fosse substantivamente digna do nome de histeria enxertado extemporaneamente Pré-Mille-Litré em 1839 na sua tradução das obras completas de Hipócrates há fortes indícios de que o paradeiro da obra hipocrática no imaginário europeu a esse respeito sagrou-se no trabalho desse afamado lexicógrafo e tradutor e isso não só em razão das escolhas vocabulares empregadas em sua tradução mas o seu afã em propor algumas distinções que não se encontram no original helênico postura que mais tarde ecoa no seu dicionário da língua francesa no qual ele define a histeria como sendo cito uma doença nervosa que se manifesta por acessos e que é caracterizada por convulsões pela sensação de uma bola que sobe da matriz para a garganta e pelo sufocamento como afirma a classicista Helen King enquanto os textos antigos apontavam a existência de movimentos reais do útero pelo corpo Littré esmerou-se em fazer com que houvesse uma diferença entre deslocamentos concretos orgânicos e deslocamentos imaginários psíquicos os quais configurariam eles sim a dita histeria com isso inserida numa tradição que já vinha se fixando desde o início desde o século anterior no qual se refere no que se refere ao novo entendimento da histeria essa tradução selvagem mergulhou a obra hipocrática anacronicamente no discurso em que o próprio Littré estava por sua vez imerso um discurso que fez conviver a anatomia física com uma anatomia psíquica sem que a segunda carecesse da concretude da primeira ora se um dia charcou também ele envolto nessas letras ou de lucubrar que cito a histeria sempre existiu por toda a parte e em todas as épocas vale também fazer uma ressalva contra pelo afinal esse pequeno apanhado histórico que nos mostra aquilo que irá se impor como objeto a Breuer e Freud nos estudos sobre histeria mostra que isso esse apanhado histórico que isso teve a sua gênese e o seu desenvolvimento num extenso meio tempo a partir dessas bases francesas mas herderam de um desvio significativo ocorrido três séculos antes no outro lado da mancha justamente a confecção do tratado redigido pelo médico e químico inglês Edward Jordan mencionado anteriormente e a importância desse texto se deve não apenas à dimensão médico-científica do argumento mas sobretudo ao cruzamento e à passagem que o seu construto teórico ilustra o trabalho de Jordan foi escrito na contramão de uma tendência de época a de atrelar a loucura feminina a possessão demoníaca e a bruxaria como bem descreve Tzu Shon Su essa era uma leitura que na Inglaterra renascentista extremistas religiosos católicos e puritanos faziam dos sintomas que sobretudo no corpo da mulher não apresentavam causa orgânica aparentemente identificável anestesias mutismo cegueira convulsões aficções sexuais diversas Jordan portanto na contracorrente desse pendor propõe uma remedicalização da enfermidade histérica construindo constituindo um divisor de águas que abriria alas para uma possível futura intervenção psicoterápica da histeria uma espécie de precursor para o discurso psicanalítico moderno quanto a um tratamento possível dessa enfermidade pela via da palavra interessante notar nessa espécie de quiasma entre o mundo físico e o espiritual em que a renascença inglesa estava situada e no qual esse tratado surge que houve uma proliferação de debates em torno de temas como a anatomia e a melancolia bem como da loucura feminina em geral digno de nota porém é o fato de o livro de Jordan ser um trabalho com impostação científica mas também de panfletagem religiosa afinal é num contexto de embate entre a hierarquia anglicana e seus adversários católicos e puritanos que ele é escrito numa época em que não apenas o domínio religioso mas também político econômico e social estavam em disputa a popularidade do catolicismo e do puritanismo galgada em grande parte pelos exorcismos executados publicamente com estratégia de confirmação do poderio da fé e da igreja preocupava as autoridades em função do que ela significava em termos de risco não apenas para a religião anglicana mas para o próprio estado afinal isso mostrava que a posição oficial dos ingleses encabeçados pelo monarca carecia em muito de apelo popular contra a política de exorcismo portanto Jordan praticou o que Sue chama de política da histeria veiculada por um tratado que visava colocar em xeque tanto a possessão demoníaca quanto a prática da feitiçaria era preciso acionar tudo o que fosse possível em oposição investida contra o anglicanismo e na prática contra a própria coroa inglesa assim o bispo de Londres mobilizou todas as armas de que dispunha a época o que incluía a classe médica a universidade de Cambridge e a imprensa é nesse movimento que o tratado de Jordan se insere assumindo uma importância decisiva no processo de estericizar as mulheres historicizando-as de uma certa maneira como objeto de conhecimento e possibilitando uma ciência médica do que se entendia como fenômenos que teriam como base processos e atributos complexos que podem ser diagnosticados comparados e generalizados em torno do útero na sequência a obra de Jordan outros tratados acompanharam a mesma toada é o caso do texto de Lockman de onde saiu o epígrafe dessa minha fala aqui hoje escrito em latim e publicado em inglês no século seguinte cujo título é um tratado do sufocamento da matriz comumente chamado de os acessos da madre sua apresentação redigida pelo tradutor deixa claro o lugar que se atribuía então a mulher cujo limite que a separa da ideia de mãe é custoso ao leitor definir cito senhor tomei a liberdade há alguns anos de oferecê-lhe um pequeno tratado do célebre doutor Devender sobre um tema no que respeita de perto ao bem-estar do sexo frágil e nele a preservação da humanidade e agora rogo deixar-me apresentar-lhe um ainda menor do não menos célebre doutor Lockman igualmente útil e vantajoso ao mesmo sexo sobre esse formidável destempero que se revela em tão melancólicos atrozes e depuráveis sintomas ora se hoje existe uma concordância generalizada de que a caça às bruxas buscou destruir o controle que as mulheres haviam exercido sobre sua função reprodutiva como afirma Silvia Federici é porque essa perseguição ao feminino não ocorreu sem o discurso que impedindo ao corpo potencialmente gestante desvincular sexualidade e cópula reprodutiva amalgamou esse corpo ao seu próprio útero este entendido em seus extremos opostos o de madre com todos os ecos do celibato religioso ou de matriz como se diz em bom português veterinário das fêmeas não castradas com vistas à exploração reprodutiva comercial e se a caça às bruxas destruiu todo um universo de práticas femininas de relações coletivas e de sistemas de conhecimento que haviam sido a base do poder das mulheres na Europa pré-capitalista assim como a condição necessária para sua resistência na luta contra o feudalismo também nas palavras de federite então a passagem da feitiçaria ao sufocamento uterino não foi exatamente um respiro esse nivelamento da mulher pelo útero e a crença de suas enfermidades femininas uterinas que essas enfermidades seriam sanadas na chave do sexo pela sua evitação ou eventualmente pela sua prática infiltrou o solo do senso comum de várias épocas o timeu de platão por exemplo dizia não só que na mulher o que se chama de matriz ou útero seria como um ser vivo possuído pelo desejo de fazer crianças mas também que quando a matriz permanece estéreo ela se irrita perigosamente ela se agita em todos os sentidos pelo corpo obstrui as passagens de ar mete o corpo assim nas piores angústias e lhe ocasiona outras doenças de todas as espécies para Galeno por sua vez a causa seria a retenção do humor seminal no útero o que corromperia o sangue irritaria os nervos efeito que também seria causado pela amenorréia a cura por outro lado poderia vir pela excreção do sêmen do sangue menstrual ou dos humores viciados assim como pelo bom e velho espirro em suma era preciso manter o útero ocupado ocupado por algo ou com algo as recomendações orbitavam diversas esferas para Lockman por exemplo conviria privilegiar o ar quente e seco realizar uma dieta específica praticar exercícios moderados evitando ócio o sono em excesso e a pressão na mente mas também não por acaso evitando as conversações amorosas os livros lascivos e o discurso impudico e como o corpo feminino há tempos e com o corpo feminino há tempos sob a vigilância do regime das delícias não se chegaria ao começo do século XX em melhores condições tanto que Freud em 1910 ao condenar a conduta de um médico que utilizando-se presumidamente dos princípios da psicanálise disse a uma paciente que as suas crises de medo intensificadas após o divórcio seriam fruto da privação sexual nos mostra que o suposto analista deu conselhos não muito diferentes dos que poderia ter dado Hipócrates que entre os remédios para as afecções ditas uterinas prescrevia o matrimônio e a gravidez conselhos aliás que evidenciam um sentido popular atribuído até hoje a vida sexual numa sinonímia entre sexualidade e cópula genital de acordo com Freud no entanto o conceito do sexual em psicanálise deveria ser buscado em outro lugar que não nesse alcance mais ordinário e para chegar a ele afirma Freud seria preciso ultrapassar o sentido popular tanto para baixo quanto para cima e é justamente nessa relação entre o superior e o inferior que interessa pensar aqui a dimensão que estou chamando de baixio ressoando Lacan ao dizer que os discursos visam sempre a menor besteira a besteira sublime pois sublime quer dizer friso o ponto mais elevado do que está embaixo banco de areia ou rochedo coberto escassa quantidade de água de mar ou rio para os marinheiros o baixio é qualquer elevação do fundo de uma extensão d'água que às vezes dificulta ou impede a navegação algo em que a embarcação pode perigosamente fender inadvertidamente o casco das suas certezas visíveis porém emaranhada em seu primo francês Bafon termo que também emigrou tal qual a língua portuguesa baixio carregou aqui também as suas acepções de vilania escória marginalidade parte obscura da pessoa ou de suas práticas tidas como condenáveis sexualmente condenáveis sobretudo quando Freud em 1910 publicou seu artigo sobre psicanálise selvagem assim qualificava a prática da disciplina por indivíduos que dali em diante não estariam arregimentados pela associação psicanalítica internacional fundada naquele ano selvagem seria o analista obsceno ou seja o analista que circula fora da cena oficial da psicanálise não abarcado pela casa grande da qual Freud era algo como o mordomo ou melhor dizendo o sacerdote afinal a sua senhora era nada menos que uma divindade como ele confessa ao reverendo Pfister em carta criticando Adler ele escreve para o Pfister criticando Adler que era o mais recente desafeto enquadrado na categoria de selvageria psicanalítica justamente Freud diz para o Pfister ele Adler criou para si um sistema de mundo sem amor e eu estou em processo de realizar contra ele a vingança da ofendida deusa da libido assim interessante pensar que a psicanálise selvagem seria justamente aquela sem libido que não se rende aos ditames de algo potencialmente marginalizável no discurso psicológico corrente e que de certa forma resta apartado dos interesses por um cultivo do saber e do sabor teóricos em sua centralidade não por acaso quando Godek quis chocar os insípidos psicanalistas no congresso internacional de 1920 que foi em Haia ele tomou o púlpito e encheu a boca para declarar com todas as letras e com a falta de pudor de um herege eu sou um analista selvagem o mesmo Godek que acreditava que o inconsciente era incognoscível que legou a Freud a noção de isso e que mesmo tendo feito os membros do comitê secreto empunharem armas contra os seus projetos teve o apoio de Freud que lhe disse o senhor é um esplêndido analista que entendeu infinitamente os aspectos essenciais da matéria algo que transforma a pessoa irrevogavelmente num membro do exército selvagem ué mas selvagens e hereges não eram precisamente os que ficavam ou eram postos por Freud do lado de fora fora do exército sim e não é possível dizer tanto que em carta ao próprio Godek o Freud diz fala o seguinte a respeito dele próprio dele próprio Freud eu mesmo sou um herege que ainda não se tornou um fanático não suporto os fanáticos pessoas capazes de levar a sério a própria estreiteza de visão agarrando-se a própria superioridade e sabendo o que se faz é possível fazer muitas coisas contra a corrente a coragem que o senhor tenciona mostrar é algo de que também gosto muito talvez minha última pequena obra que acabou de ser publicada além do princípio de prazer mude um pouco a minha imagem aos seus olhos sabe-se que esse texto audaz causou um rebuliço no exército composto por analistas nem todos tão selvagens redobrando a autoaposta de um Freud indócil a curva desenhada pela sua própria teoria equilibrando-se na corda da heresia por sobre as lanças do fanatismo Freud se permite não apenas reerotizar as próprias ideias como também tanatizar suas hipóteses e retemperar seu vocabulário distribuindo em feixes incomensuráveis entre si elementos de uma teoria que não se deixam acomodar sem o agredoce da contradição não por acaso contemporânea a escrita de além do princípio de prazer é justamente o texto em que talvez ele tenha feito isso com mais vigor no nível textual tirando consequências radicais da falta de cômodo para uma psicanálise descorada isto é que não se deixa corar pela desacomodação do seu corpus e da sua língua trata-se de um incômodo ensaio em que o autor fala de sua experiência justamente num baixio italiano num bafom ao qual suas pernas o fizeram voltar repetidas vezes pelas mesmas vielas cheias de mulheres da vida expressão maravilhosa que nos permite articular não apenas o baixio e o sublime da criação mas também o interesse de pensar a importância da selvageria e da obscenidade para uma psicanálise que não perca a radicalidade da sua estéria do atrito da sua história com o horizonte de sua época de bruçada sobre a janela e com o olhar em dia nesse sentido uma psicanálise com libido seria uma psicanálise da vida uma psicanálise que sustenta a coragem de caminhar pelas vielas apesar dos bálsamos garantidos pela piazza solar e conhecida que sossegou o Freud incomodado com tudo aquilo a que ele remetia o próprio termo italia e isso desde as incógnitas genitálias o trocadilho é dele e a interpretação dos sonhos das centenas de enguias que dissecou em Trieste durante estágios de graduação uma psicanálise da vida ao menos parece ser essa uma aposta possível contra aquilo que Lockman em 1731 na epígrafe dessa fala chamou de mortífero cárcere da existência com vários mistérios que nos envolvem mas também podem nos enlevar cárcere de certeza em que prendemos o nosso casco pudico caso ludibriados por espelhos da água ignoremos a envergadura do que está embaixo e pelas beiradas caso ignoremos o frescor do que é sufocado por escombros de épocas que buscaram soterrá-lo sem saber que eram sementes caso ignoremos a estatura do ponto mais elevado disso nas entrelinhas do silenciamento ativo da história a espessura do baixio sublime em que visejam os corpos sindem-se os espíritos e seriçam as palavras selvagens que na ponta de la língua não se deixam por completo civilizar obrigado pela atenção acho que não tem muita coisa para fazer além de agradecer os lindos textos de vocês uma alegria estar aqui escutando bom não sei assim depois de passar pela experiência de mostrar mais de uma língua como a Flávia fala recitar em voz alta o poema como o Marcelo diz de marcar um certo ponto de incurável como o Marcos traz de retemperar o vocabulário eu passo a palavra para vocês para escutar os efeitos disso não eu vou pegar aqui a última coisa que você falou Caio retemperar o vocabulário se referindo ao trabalho do Paulo justamente para para discutir o que é que retemperar o vocabulário implica do ponto de vista de uma posição ética na transmissão é só isso só isso é uma pergunta ela me acha vamos fazer uma rodada talvez uma só eu só vou pongar como a gente diz na pergunta da Nina porque eu acho que aí há uma possibilidade de a gente pensar nisso em relação à ética mas também em relação à política obrigado obrigado pelos comentários perguntas eu acho que que talvez fundamentalmente assim essa ideia né de isso que se impõe assim de retemperar esse vocabulário tem a ver com o fato de a gente poder eu vivo falando isso né recentemente tenho falado isso bastante de fazer um esforço de subjetivação né no nosso na nossa língua disso que vem da língua do outro né seja que língua for então num certo sentido tem uma coisa talvez muito básica até anterior à própria psicanálise nesse sentido né porque diz respeito de uma posição possível que não acho que seja uma posição que se ocupe no sentido de de uma estrela que se ganha e aí se coloca a estrela e aí se fica com ela não acho que é isso acho que tem a ver com uma posição que se tenta ocupar porque justamente pelas questões políticas e pela assimetria né Europa América Latina e tal e por aí vai a gente acaba sendo forçado a simplesmente o vetor só vir né e uma coisa que acho que é importante frisar é que por trás de toda opinião que tem a ver com a linguagem seja tradução seja seja a própria psicanálise sempre tem uma teoria do que é a linguagem ainda que seja uma teoria muito subjacente uma teoria como uma teoria epilinguística seja aquilo que se pensa sobre sem fazer muita reflexão tem uma teoria linguística subjacente a esse tipo de postura então se a gente não faz uma pergunta primeiro de qual é a teoria que nos ampara a gente simplesmente é levado pela teoria que convém a quem tem o poder de ditar ideologicamente a teoria então fazer parar e primeiro parar e fazer essa pergunta acho que já é uma questão ética e política que é justamente de a gente perguntar o que a gente vai fazer diante disso por isso que eu estou falando isso porque acho que talvez tenha um pouco a ver até antes de pensar a transmissão num certo sentido porque tem a ver com a recepção a transmissão no sentido daquilo que é transmitido até que vem pra gente enfim estou falando o que me vem à cabeça mas acho que tem tem uma importância fazer essa essa reflexão não só no sentido de uma reflexão teórica e tal porque o impacto disso em qualquer coisa que se faça a partir daí me parece imediato eu acho que não dá pra desver esse tipo de coisa né assim é e aí é muito claro isso se a gente pega as traduções do Freud né enfim todo o histórico périplo de todas as coisas que estão envolvidas aí desde a primeira tradução da Imago enfim das outras traduções né que foram não foram de obras completas e tal e de como isso foi circulando como capital né de como a psicanálise circulou como um discurso com um certo valor e tal e o que que isso está acontecendo qual o lugar que a psicanálise ocupa hoje né quem está lendo quem está indo atrás quem está fazendo análise quem está procurando formação enfim tem muitas coisas aí né é e eu acho que a medida que o tempo passa não só por conta do tempo mas a medida em que existe um que o eleitorado muda e que desencastela um pouco o leitor quer dizer que o leitor não precisa fazer tanto a pose ao ler um texto do Freud ou do Lacan e simplesmente dizer isso aqui não faz o menor sentido é isso obriga a gente a repensar e entender o que que está sendo feito ali né assim o que que é aquilo por que que aquilo não soa na nossa por que que isso bate na nossa trave né bate na trave do nosso ouvido e e aí a gente é obrigado a pensar enfim tentar fazer alguma coisa com isso e aí ao tentar fazer alguma coisa com isso eu acho que a gente já está fazendo uma uma outra uma outra é vamos dizer uma outra psicanálise porque não acho que disso se trata mas talvez a gente esteja aí fazendo a nossa psicanálise né seja lá o que isso for sim mas não tomando emprestado porque tem só arrematando a ideia tem um negócio que me incomoda bastante que é eu já falei isso numa reunião do grupo inclusive mas vou repetir aqui que é o fato de que o Freud fez todo um esforço de retirar as palavras da clínica dele para colocar na teoria dele e tem um momento em que ele diz isso que é que ele precisa fazer um vocabulário que seja um vocabulário palatável para que o paciente entenda o que coloca muitas coisas em questão inclusive o fato de que o Freud falava sobre a teoria para os analisantes o que é um tabu em certos grupos psicanalíticos então isso é muito importante mas o que eu queria frisar é justamente o fato de que se ele escrevia a teoria a partir da clínica com o que ele ouvia da boca dos pacientes dele porque que quando a gente faz aqui a nossa teoria a gente não faz isso com aquilo que a gente ouve da boca dos nossos pacientes então acho que isso é uma postura ética e política e uma postura de escuta diante daquilo que a gente ouve porque senão o que a gente acaba fazendo é uma espécie de ortopedia linguística tradutória e política fazendo né pegando o que ele fez com aquilo que ele ouviu do paciente dele e enxertando na gente aí né ser menos freudiano eu acho do ponto de vista da postura ética diante da teoria e da própria clínica enfim não sei se eu respondi mais ou menos só continuando um pouquinho esse diálogo Paulo até porque essa é uma questão que me interessa diretamente é porque eu acho que em vários momentos a gente de fato aproxima e é necessário aproximar e aproximar ética e política mas há momentos que é necessário distinguir e quando você estava falando eu fiquei pensando eu estou falando é uma questão para mim então eu fiquei pensando quanto a política se faz entre muitos entre vários entre alguns e tem algo da tomada de posição ética que implica uma certa uma certa não que implica uma radical singularidade que por vezes implica também uma solidão né então eu acho que tem um ponto aí que se a gente e aí eu estou também pensando em voz alta então tem um ponto aí que se a gente não articula e desarticula parece que a gente está passando né de um lado para o outro é uma questão que hoje em dia me interessa especificamente sim mas talvez seja isso né assim talvez isso fique mais claro na noção de tradução porque quando alguém traduz algo se a gente parte desse princípio que traduzir é subjetivar né tem algo que toca nesses dois pontos subjetiva naquilo que lhe é possível né naquilo que vibra em você e que vibra por simpatia para alguns outros né e faz uma comunidade tanto que aquilo pode ir longe pode não ir longe pode ressoar muito em determinados círculos e ser interessante para determinadas reflexões e menos para outras né e aí eu acho que talvez o que faça a comunidade entre essas duas coisas né isso que é coletivo e isso que é bastante singular seja a mesma coisa né assim num certo sentido é ao falar de algo que é absolutamente singular radicalmente que se é possível chegar a algo que seria mais de um nível de uma universalidade né sonhar com alguma universalidade não sei se porque porque em alguma medida a gente até escreveu um texto sobre isso né a ideia de original assim se aquilo que é mais original e que pode ser mais original na gente e a gente tende a pensar isso como algo que né baixa e a gente ou que vem de dentro sei lá qualquer coisa bobagem assim se isso que é mais original vem do outro porque tem a ver com isso que é proto né protocena tudo isso que veio do outro assim dessa configuração da gente com o outro em alguma medida essas coisas se tocam né isso que é mais singular talvez seja numa tradução por exemplo aquilo que o tradutor foi capaz de ouvir do que é do que vem da língua né que não é dele quando ele faz algo com a língua a língua não é dele ele não tem a língua né então ele tá ali com uma espécie de quiasma né assim de ponto de encontro entre essas coisas que são que são politiquenos quase no sentido de política no sentido de política de vários acasos bom eu queria falar a respeito dos outros trabalhos né que me despertaram também muitas coisas embora eu eu sinta dificuldade de elaborar aqui agora uma não é uma questão mas é apenas uma forma de convocar vocês do que ficou pra mim da fala de cada um né viver é continuar a nascer isso tá na fala da Flávia citando o Cicsus não é isso? não é ela fala que viver é continuar a perder mas olha só é ilegal isso porque tem o viver é continuar a nascer é tem é eu diria que né assim que isso escreveu viver é continuar a perder depois no livro hiperreve onde isso aparece como uma espécie de couro há uma permissão né pra se passar a literatura por isso que eu fiquei tão intrigada com a questão da passagem do trabalho da glória né então se se pede uma permissão ali isso passa pelo Proust que aliás enquanto Paulo falava eu lembrei que diz né se quer saber do universal mergulha no cúmido particular né enquanto você falava eu lembrei disso então se se passaria a literatura onde as coisas são ressuscitadas recitadas ressuscitadas né e se renasceria né e enfim e eu acho que de certa maneira né tem essa questão da passagem na obra da Sicsu de fato é passado continuar a perder pra depois nascer ressuscitar continuar a viver na literatura né esse é o caminho dos livros vamos dizer assim então seria um pouco por aí mas sim nascer na literatura é ficou pra mim da fala da Marcela rezar o poema rezar o poema que é o que de algum modo nomeia a operação né do poeta sim e da fala do Marcos ficou pra mim Marcos da ferida impurável do Filoctetes aquilo que seria nessa leitura nessa outra leitura que você traz fincar a espada nas próprias costas né quando você começou a sua fala você trazia aqui uma forma de você se incluir na discussão a partir de uma reflexão sobre o que acontecia no momento nesses dois anos nesses últimos anos né então eu queria convocar queria pedir que você falasse a que você associa o que faz você associar esse enfiar a espada nas próprias costas nessa leitura do século 20 desse 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 poema né quer começar Nina na verdade isso vem de mais longe sabe é uma uma ou seja digamos todo o meu texto e meu pensar nesse momento ele gira na verdade em torno de de que modo nós todos estamos implicados nisso né porque não é só o outro né que é fascista que é violento que é excludente que é segregador eu moro num condomínio é e isso começou pelo menos desde 2009 né que foi concursado na Unifesp num campus de periferia de onde eu quase não consegui sair ontem mas em que havia milhares de pessoas no ônibus no ponto de ônibus e não estava nem imaginando se eles conseguissem de fato sair de lá porque se você não chega em determinado lugar de encruzamento de conexão com outros lugares você de fato fica ali você não tem mais transporte então era o momento não sei se vocês lembram né daquele episódio terrível do Rio de Janeiro lá do do menino João Hélio né que foi que ficou preso ali no e que teve talvez uma das últimas grandes polêmicas intelectuais né que com aquele texto do Renato Janine Ribeiro e que na na tréplica ou seja não foi nem no primeiro texto mas no primeiro texto ele falou algo como como para os meninos que arrastaram o menino João Hélio a pena de morte era pouco né ou seja isso pronunciado por um professor titular de ética da Universidade de São Paulo que se tornaria ministro da educação depois por isso que eu falo ou seja esse discurso que nos permeia mais agudamente nesses últimos tempos não vem de agora né e não é ou seja embora assuma suas feições particulares nessas paragens evidentemente como eu disse a conexão com outros momentos históricos da humanidade particularmente no meu país então isso me fez reviver também certas questões minhas desde a infância e sim tá entalado tá difícil sim porque enfim a imagem ou seja que eu falo lá porque na peça do Heinemüller não é bem assim né é o neoptóleo que enfia a espada nas costas do Filoctetes não é o próprio Filoctetes que se é mais mas é o outro que é o o próprio né ou seja fazendo parte de uma mesma humanidade nós estamos em momento de encruzilhado né ou seja quer seja do ponto de vista ecológico da convivência social etc 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 né e o o movimento ou seja permanecer não sei se isso o sistema é muito grande para ficar articulando mas ou seja é permanecendo apenas dentro do ponto de vista da economia das peças a tragédia do Filoctetes assim como o o édipo em colôno digamos do macrocosmos da das tragédias que nos foram legadas são singulares também no sentido que justamente não teria um final trágico porque há a intervenção divina ex-máquina né ou seja agora qual é a intervenção divina ex-máquina que temos em análise que temos no nosso processo político que nós estamos sem esse recurso e aparentemente sem esse recurso artificial já naquele momento a gente se enfia a espada nas costas é eu falo ou a gente espera a pergunta tá eu vou falar então do Max né então o Max é eu acho ele é um poeta absolutamente genial e muito pouco conhecido né sobretudo aqui no centro-sul ele é um poeta paraense e tem muita coisa ainda do procedimento de escrita dele esses cadernos o meu sonho é trabalhar com esses cadernos na minha tese de doutorado eu trabalhei com os livros com os poemas com o kitinho de entrevista disponível e nesse livro que foi lançado ano passado que o Aja que foi o grande interlocutor dele na poesia enfim conseguiu resgatar porque ele tem acesso a esse acervo ele nomeia isso de rezar o poema né e enfim eu achei muito bonito uma coisa uma cena e me veio realmente uma cena porque isso dele recopiar e recopiar e gastar cadernos a fio para escrever às vezes um único poema isso era um dado que eu já sabia mas esse dado de que ao recopiar ele recitava baixinho e mobilizava todo o corpo ali na cena da escritura isso foi uma coisa que veio só a partir desse último livro que ficou entre os finalistas do Jabuti o Max Martins vai ser lido finalmente né então mas eu imagino que ainda tenho muitas coisas a descobrir sobre esse procedimento dele porque que é isso né esses cadernos a gente ainda não tem tanto acesso aos pesquisadores né porque ele nomeou ele nomeou assim né eu não sei porquê a hipótese que não é só quando eu li reza eu me lembrei que eu não sei se é o Rio que a memória falha mesmo que diz que prière né que é rezar em francês tem a mesma raiz etimológica de precariedade então eu rezo porque eu sou precário mais ou menos assim só lembrei disso é eu acho que tem tem ainda coisas a se descobrir sobre sobre essa reza assim sei que ele nomeia desse modo naquela carta que ele escreve ao Age ele fala de uma prece mental né desse poema que ele não conseguia se separar né que ele reescrevia todo instante né e que era nesse nesses momentos que ele se ligava ao poema como um instante de vida essa ideia de um instante de vida também me chama muito a atenção né e o que eu penso assim a partir do que eu pesquisei também é que é uma reza enfim quando a gente toma reza a partir de uma religião a partir de uma certa espiritualidade há um endereçamento ao outrem né e nesse caso eu acho que há um endereçamento a esse ritmo que vem ao próprio corpo por isso que me chama atenção por isso que eu consigo pensar a partir de de um plalangue de algum modo né mas acho que se eu conseguir tomar que sim ter acesso a esses materiais eu acho que eu consigo desdobrar ainda mais sobre isso né só mais um complemento Nina porque na verdade ou seja que a gente estava eu estava falando que a gente estava sem o recurso da do deus ex-máquina mas na verdade no meu texto eu também aludo ao fato de que esse próprio deus ex-máquina a solução ali é ambígua ou seja essa eusebia não pesquisei muito a fundo sobre esse tema mas é o é um imperativo ético de agir bem para com o outro né e se a gente pensar que que depois dessa iniciação toda em Lemnos e da voz divina o 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 ele eu fiquei pensando no que vocês duas falaram da prece e da precariedade me fez pensar na ideia de ladainha em que em algum momento da repetição o que é precário é o sentido né fica só essa união com o corpo tem algo do sentido que vai embora e aí fica esse ramerrão né da da prece aí nesse sentido é prece não tá pensando por aí é muito menos nobre no sentido da e muito mais da materialidade da palavra e de uma certa relação com o corpo. Sim, 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 sim. Sim, e a palavra é meia de uma na outra, uma coisa meio... Tá, agora tá. Não, eu queria fazer uma questão para o Marcos, daquilo que eu consegui escutar, porque eu acho que teria que ler muita coisa, mas como você falou dessa questão de um trauma ao outro e você trouxe para uma questão da tragédia, e assim, me ocorreu que... porque será que o que a gente tem, o que a gente viveu, que trauma é esse? Então eu queria saber o que você pensou. Porque a gente... Nós alcançamos a dimensão da tragédia para que isso pudesse ser pensado como um traumatismo, quer dizer, porque quando você traz a história, esse se apunhalar pelas costas, me parece que traz uma dimensão do trágico. Isso que você lê dessa fala do outro, mas parece que a gente ainda está rodando, sabe? E não... Então, me parece que aí, acho que tem até uma questão do movimento que foi colocado em outra mesa, que é isso, quer dizer, que a gente... O que faz a passagem? O que sai disso que fica virando? Então, foi coisas assim que me ocorreram. Se você quiser falar o que você pensou desse um trauma ao outro, a partir da leitura da Sônia Sônia, é uma das coisas que ela enuncia como sendo o traumático de La Língua é justamente o enigma. E acho que isso é isso que nos afeta tanto, porque a gente não sabe por que é afetado o tempo todo, porque isso passa paulatinamente, continuamente, por isso que falei também um pouco desse pesadelo contínuo cotidiano, e aí tem a passagem do noturno para o diurno, que, inclusive, fica, nesse tempo todo, para mim, ficava difícil lembrar de sonhos, por exemplo, ou seja, parece que a gente está sempre nesse entre, sabe? Mas era justamente uma... Tudo isso faz parte de uma indagação, de tentar decifrar como isso estranhamente nos afeta tanto. É decifração, mas também precisa de um encontro com algo que seja, tenha essa dimensão trágica, porque tem uma escritura, porque a sua leitura do mito me traz a dimensão trágica, mas eu fico tentando encontrar nisso ainda, não sei se é por que é tão recente, isso do trágico, porque parece que tudo vai se banalizando, assim, e o trágico parece que traz a dimensão do traumatismo e nos tira dessa banalização de alguma maneira. Eliana, eu posso só dizer, eu acho que você está dizendo aí, justamente de não poder haver uma passagem, por exemplo, da morte para o luto. Isso parece que foi interditado para a gente, era uma morte atrás da outra, mas é serialização que impede o luto. Eu me lembrei da antiga, em determinado momento, que ela diz, o meu irmão Polinices ainda tem a mim para chorar por ele, eu não vou ter ninguém para chorar por mim. Então, essa seria uma das nossas dimensões do trágico. Nós, de certa maneira, eram tantos mortos que nós não pudemos chorar os nossos mortos, como se tratasse de uma grande morte que no um a um esses mortos não puderam ter chorado. Estou falando dos mortos, mas também tem silenciamentos, coisas horríveis que ouvimos e não podemos pensar, não podemos escrever textos. Então, eu acho que tem um silenciamento aí para mim que tem essa... Ninguém vai chorar por antigo, ninguém vai dizer mais nisso e como se isso pudesse ser... Seguir adiante sem que isso seja elaborado. Te ouvindo, eu pensei isso, lembrei da antiga, de outra tragédia. Eu não sei, nem se dá tempo ainda, né? Tá bom. Eu vou escolher, então, o que falasse, eu tinha uma para cada um ainda, mas eu acho, Flávia, que você traz uma coisa dos tempos do luto, e eu acho que juntando aí com o que o Marcos está trazendo, e aí, assim, teve um efeito para mim que eu fui reenviada a uma jornada do Outra Arte, a primeira jornada do Outra Arte depois da eleição. E aqui a Ana Costa fez uma conferência, que ela falou uma coisa que foi muito importante para mim e que está retornando agora. Ela disse assim, cada um vai ter que agora fazer o luto do que perdeu aí com essa eleição. E aí, agora, eu acho que a gente está num segundo tempo do luto, né? Para poder reviver, talvez. Porque acho que não é à toa que... Eu pensei isso depois da sua fala, porque eu acho que não é à toa que a gente está aqui falando tanto de la língua traumática, do inelutável, e acho que a gente vai precisar lalanguear muito aí para poder, talvez, nomear alguma coisa. Me ocorreu agora, retornando a essa questão da ética e da política, que talvez uma coisa que faça uma articulação entre as duas é a história. porque, de certa forma, tudo isso, essa ideia de pensar sobre a importância de fazer esse retempero tem a ver, na verdade, com o retorno à história da psicanálise, que foi o que eu trouxe um bocado aqui. E, sei lá, nos dois últimos anos eu fiquei traduzindo, eu traduzi mais de duas mil laudas de história da psicanálise, então fiquei imerso nisso. E é muito louco como a gente, de modo geral, é sempre alijado da história, da própria disciplina que a gente estuda, acho que isso em todas as áreas. Então, tem sido um movimento que, de certa forma, me retempera, voltar essa, ou ir, muitas vezes nem é voltar, e a história para pensar o que é isso, o que é isso que se transmite, como se transmite, enfim, não tem nada de reinventar a obra. Eu tenho uma pergunta. Não, sim. Vamos ter que encerrar, pessoal. Eu tenho uma pergunta para a Flávia, mas eu fiz uma pesquisa com essa coisa do rezar, porque, na verdade, realmente, no francês, a prece que tem essa etimologia com precariedade, mas rezar tem com recitar, então está muito mais a ver com a poesia. é mais recitar no antigo... É, não, que aí tem uma dimensão do humilde na prece, no priê, mas recitar já não tem, mas tem a dimensão do canto, não é? Mas a pergunta para a Flávia é que... Reza, Reza. Reza. Flávia, você fala que a língua não emerge, mas é formada, e eu fiquei perguntando nessa língua do sonho, da sonha, ela é formada, ela se forma, e aí eu fiquei perguntando o que ela forma depois dessa ida para o pôr do interior ou para a narradora de Siksu, o que ela forma nessa narradora? O que ela... Se pensar, como... Eu estou pensando nessa pergunta que coloca o Didi Berman também, que você traz aqui, como mostrar um vazio, como se fosse uma pergunta meio que convite mesmo para mostrar o vazio? Porque eu acho que essa é a questão do Didi Berman e esse posterior, o que que... Como é que se forma... O que que ela vai formar depois? Como é que vai... Como é que vai ver essa amostragem do vazio? O que que vai ser essa pós depois da volta ao pôr do interior? Qual o pós? Eu acho, Sérgio, que respondendo muito rápido, porque parece que já foi encerrado, ela forma uma deformação, deixa que apareça a deformação, em vez de um sonho, a have, em vez de estar grávida de um bebê, grávida de manuscritos. Estão formando essas deformações, e essas deformações na palavra, que eu penso que é uma resposta no sonho, na literatura, para aquilo que, no real, não teria resposta. Então, enfim, mas eu acho que... Obrigada. Obrigada.